Não é brincadeira a falta de responsabilidade do Bolsonaro, desse Pazuello, que é um canalha incompetente, os dois, na minha opinião, que deveriam ser caçados e presos, se fosse um país sério, pelo genocídio que estão promovendo. Pazuello voltou a ficar em evidência depois que uma foto dele passou a circular nas redes sociais. O ex-ministro entrou sem máscara em um shopping de Manaus neste domingo, ignorando o decreto estadual que obriga o uso do acessório dentro de ambientes coletivos fechados. Advertido, o general teria reagido com ironia e perguntado onde vende isso. Cadê toda essa machesa agora? Pazuello foge da CPI. Nós acabamos de receber, presidente, o senhor comunicou à direção da CPI, um comunicado do comando do Exército sobre a participação do ex-ministro Eduardo Pazuello. Então, acho que a vossa excelência poderia fazer a leitura do comunicado e sugiro que a vossa excelência já determinasse a data de comparecimento do ex-ministro da CPI. Cumprimento cordialmente, vossa excelência, informo que o general de divisão Eduardo Pazuello, convocado para audiência dessa comissão parlamentar de inquérito da pandemia, caminhou o expediente do qual apresentou fato superveniente à convocação no sentido de haver tomado contato com dois servidores do Poder Executivo Federal, recentemente, cometidos de Covid-19. Dois. Do exposto que a minha vossa excelência a documentação referida ao tempo em que solicito a possibilidade de análise da situação, bem como da adoção das providências consideradas cabíveis. Respeitosamente, general de divisão Francisco Humberto Montenegro Júnior, secretário-geral do Exército. Agora, vamos ver os motivos verdadeiros que estão levando Pazuello a fugir da CPI. O ministro da Saúde se encontrou nessa manhã com representantes da Frente Nacional de Prefeitos. No encontro, Pazuello afirmou que não será mais necessário guardar metade das doses distribuídas para a segunda aplicação da vacina. Segundo a Frente Nacional dos Prefeitos, o ministro prometeu a mudança a partir do dia 23, quando o Instituto Butantan entregará um novo lote da Coronavac. O ministro justificou a alteração ao afirmar que já há garantias de produção e distribuição da segunda rodada a todas as pessoas do grupo prioritário que receberem a vacina. O Exército Brasileiro precisa botar a mão na cabeça. O general Pazuello está desmoralizando o Exército de Caxias. Eu, chegando à presidência da República, vou tomar providências com relação aos critérios de promoção. Não é possível uma pessoa chegar a general e ser tão desastrada, incompetente, canalha como esse Pazuello tem sido. Oi, Leila. Uma boa noite a você, aos nossos assinantes. O calendário da vacinação da Coronavac aqui na cidade do Rio de Janeiro, infelizmente, fica suspenso por pelo menos 10 dias. A Prefeitura informou em uma nota no começo da noite que suspendeu a aplicação da segunda dose da Coronavac por falta de estoque. Até então, a cidade manteve a vacinação com uma reserva técnica que tinha, mas esse estoque já acabou, assim como a gente viu acontecendo em várias cidades por todo o Brasil. A nota ainda diz que, pelo cronograma do Ministério da Saúde, não haverá reposição da Coronavac em quantidade suficiente antes do prazo informado. Com isso, a vacinação suspensa por 10 dias. Um levantamento feito pelo Fantástico mostra que a falta de imunizantes para garantir a segunda aplicação da Coronavac que atingiu, no sábado, cidades de pelo menos 16 estados. Só no estado de São Paulo, pelo menos 11 cidades suspenderam ou atrasaram a aplicação da segunda dose da Coronavac. Mais de 70% das vacinas contra a Covid aplicadas até agora no país saíram do Instituto Butantan em São Paulo. Mas a matéria-prima para produzir as doses ainda vem da China. Sem o chamado IFA, ingrediente farmacêutico ativo, o Butantan não tem como cumprir os acordos com o Ministério da Saúde. O Instituto Butantan divulgou uma nota hoje. Disse que a responsabilidade pelo planejamento e logística de distribuição das doses, além da orientação técnica aos estados em relação à utilização dos estoques, é exclusiva do Ministério da Saúde. Destacou ainda que todos os esforços para a importação dos insumos estão sendo feitos integralmente pelo Butantan e pelo governo do estado de São Paulo. E ressaltou que questões referentes à relação diplomática entre Brasil e China podem sim afetar diretamente o cronograma de envio de IFA. Trouxe um cronograma aqui com datas para que a gente possa relembrar como é que foi a mudança, a alteração nesse protocolo. O que o Ministério da Saúde estava dizendo primeiro, que era a orientação para estados e municípios em relação à dose, guarda a primeira dose, guarda a segunda dose, se não precisa fazer essa reserva de estoque e depois como é que isso foi mudando ao longo do tempo. Olha só, no dia 19 de fevereiro, o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que não era preciso reservar a vacina para a segunda dose. E aí, ainda em fevereiro, só que no dia 24 o Ministério da Saúde mudou a orientação e disse, não, vamos manter o estoque para a segunda dose. Aí em março, dia 20 de março, de novo muda a orientação, não precisa guardar, não precisa fazer reserva de estoque. No dia 26 de abril, agora há pouco, o ministro atual da Saúde, Marcelo Queiroga, recomendou então a reserva de vacina para a segunda dose, justamente por conta desse problema, desse atraso na chegada de insumos que vêm da China e que abastecem a produção da Coronavac aqui no Brasil. A epidemiologista Carla Domingues, que coordenou o Programa Nacional de Imunizações por 8 anos, diz que o Ministério da Saúde errou ao orientar estados e municípios a usar todo o estoque disponível para aplicar a primeira dose da Coronavac. Como dependemos desse recebimento internacional, nós temos que garantir que esse insumo esteja no Brasil para poder fazer as estratégias de entrega. Então, como ainda há uma dependência muito grande, não se dá para liberar vacinas sem ter a garantia de que vai realmente ter doses suficientes para a primeira e segunda dose dos novos grupos que forem serem iniciados a vacinação. Nós temos que pensar que é necessário que a gente tenha um plano nacional, que todo mundo siga a mesma orientação, para que a gente não confunda a população e que a gente garanta o fornecimento adequado em todos os municípios do nosso país. Vamos falar de CPI, então? Vamos, vamos. Olha só, na quarta-feira, quinta-feira, melhor dizendo, tem o depoimento do atual Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Qual que é a estratégia focada, então, em Queiroga? O que os senadores querem saber dele? Onde vão pegar no pé do ministro? Dani e Marcela, bom dia. Boa tarde, na verdade, né, já. Qual que é a estratégia ali daquele grupo G7, os senadores de oposição e independentes? Eles vão tentar fazer com que o Queiroga diga por que o Ministério mudou a orientação sobre a chamada segunda dose. A gente tem visto, a gente tem relatado aqui na CNN essa mudança de postura do Ministério da Saúde, que há um tempo indicou que as prefeituras poderiam usar a segunda dose para antecipar a vacinação de outros grupos. E agora a gente vê uma falta de doses para continuar a vacinação. Então, os senadores querem muito explorar esse ponto, Daniel. Tem muito mais para o Pazuello explicar na CPI. Que foi para lá, vassalo, desavergonhado, esse Pazuello, um vassalo, desavergonhado. Baixa um decreto, baixa um decreto não, um protocolo de uso da cloroquina sem assinatura para atender uma ordem espúria do Jair Bolsonaro. O que é isso? Nós vamos fazer o quê? Vamos aguentar porque a corporação... A corporação é que tem que tirar esse cidadão do meio dela. Se ele quer ser um politiqueiro, um vassalo, vá ser. Mas não em nome do Exército Brasileiro, que não pertence, não é milícia de nenhum partido, nem de nenhum governo. Isso eu vou dizer com toda clareza. Eu estou muito envergonhado do comportamento. Muito. Agora, não sei se você... ...de quem, perdão? ...da cúpula das Forças Armadas Brasileiras. Como é que eles permitem a desmoralização das instituições do bem-querer e da respeitabilidade do Brasil, que são as Forças Armadas, em nome de um boçal envolvido com tudo que há de safadeza e milícia no Brasil, como sobre o Messias Bolsonaro. Diante de uma tragédia, ele esteve em Manaus. Ele esteve em Manaus, recebeu ofício 15 dias antes. Esteve em Manaus três dias antes do colapso. E ao invés de tratar do assunto, ele foi prescrever cloroquina, porque o Bolsonaro obrigou o Exército Brasileiro, o general Pujol é um homem honrado, o comandante, pois cumpriu uma ordem arbitrária, ilegal, canalha, e comprou superfaturado seis vezes o preço, toneladas de cloroquina. Esse Pazuello está deixando estragar milhões de testes que podiam ter prevenido e organizado o planejamento brasileiro, testes da Covid. Não é mais possível a gente aceitar, sabe, por educação política, que esse tipo de comportamento siga sendo tomado. Ainda em novembro, o Bolsonaro desautorizou o ministro da Saúde, esse palerma, que chama general da ativa, inacreditável. Um general da ativa virou um palerma, assassino. Esteve em Manaus quatro dias antes, tinha 12 dias de informação, que o oxigênio ia acabar. não foi capaz de tomar uma providência que os artistas liderados aí pelo Whindersson Nunes e outros, em três dias fizeram chegar, claro que em escala muito pequena, que é o que está ao alcance deles, oxigênio para salvar não só as vítimas da Covid, mas crianças em UTI neonatal, prematuros, da Atena, morreram no Brasil. 60 crianças, aí vai querer que eu seja um lorde para ficar falando palavras elegantes, como esses canalhas que infestam a vida pública brasileira, arrumem outro. Eu estou completamente indignado e acho que só cadeia e impeachment para resolver o problema desses canalhas que ainda governam o Brasil. O Bolsonaro foi avisado, com muitos dias de antecedência, do colapso do oxigênio em Manaus. E é bom que a sociedade brasileira, que não tem lado, que não tem paixão política, põe a mão na cabeça e pense. 60 crianças recém-nascidas que estavam em UTIs neonatais foram assassinadas. E sabe como morreram? Sufocadas, faltando ar. Vou fazer aqui uma pausa, porque isso me leva a um limite de emoção, que eu estou procurando compensar com luta, sabe? Mas imaginar uma criança, um bebê, morrendo por falta de oxigênio, a sua mãe, meu irmão brasileiro, a seu pai, seu avô, o seu filho, o seu marido, a sua mulher, morrer por falta de ar. Sufocado. Porque estes canalhas fazem política toda hora, todo minuto, todo segundo. Segundo.